Aê DJ Marcos Vinícius, Pitbull pra Batu, o resto é virar lá toco raiva Esse é o feitinho do NT, surfando na cara da concorrência Viara pobre elas brotam no morrão, na cara lupa que chama minha atenção Morena pote que roubou meu coração, chutada de bala cheinha de intenção E vai dar picadão, e vai dar sentadão E vai dar picadão, e vai descer E vai dar picadão, e vai dar sentadão E vai dar picadão, e vai dar sentadão E na onda da balinha que ela vem jogando a pepeca Na neurose a novinha fica louca e se entrega Ela se revela, ela joga checa, e dá uma sentada pro Marcos lá na favela Ela se revela, ela joga checa, e dá uma sentada pro Marcos lá na favela E tinha do MT que tá presente, vai comer suar Marcos inícios que tá presente, vai comer suar Que eu vou sá, 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 sá Interessante, muito gigante Você aqui de novo, na onda do skunk Vou aderir a ideia, desce pra favela E tomba o Marcos inícios, lombradão de peça Didi, vitim do MT, lombradão de peça Didi, Marcos inícios tá, lombradão de peça Vou aderir a ideia, desce pra favela E tomba o Marcos inícios, lombradão de peça E tomba o Marcos inícios, lombradão de peça